Gente decente que assiste o nosso canal, todo mundo ansioso para que essa obra chegue no final, para nós ver o resultado final, mas eu já garanto a vocês, o resultado é satisfatório. Vai ser um resultado fantástico, porque foi criado muito espaço, um espaço gigante de passeios, de ciclismo e de pessoas para que não tenham grandes aglomerações. Espaço enorme, você vê que esse espaço aqui é onde ficavam aquelas barracas antigas da beira-mar. Aqui onde eu estou era água, já era mais alguns metrinhos aqui na direita, já era água. Então foi criado tudo isso aqui. Essas aqui são as barracas, eu já andei dois quilômetros de dois corredores de barraca para a noite aqui. O pessoal que trabalha à noite, e é assim. Então o resultado com certeza vai ser satisfatório. Eu tenho certeza. O ponto, vocês terem ideia onde é que eu estou, esse símbolo aqui que todo mundo conhece. E, se tem uma noção, o lugar onde eu estou. Mas, estão trabalhando. Se estão trabalhando, com certeza, mais alguns meses aí, finaliza. Para vocês terem noção, eu já falei em outros vídeos que aqui vende até bainha de foice. Vende tudo, né? As pessoas estão começando já a tirar as mercadorias. Que agora são quatro e meia da tarde ainda, mas já estão se movimentando. Aqui tem uma estrutura. Estrutura maior do que as outras. Gente, eu vou pegar daqui, para vocês terem noção, as barracas, o tanto. Tem três fileiras de barracas aqui. Pegar aqui sem cortar o vídeo. Tem três fileiras de barracas que vendem tudo aí durante a noite. Espaço tem agora. Vamos ver se o rapaz ali está muito satisfeito. É um dos feirantes aqui. Muito satisfeito. Essa estrutura, ela é fibra. Então, apesar de estar na beira-mar, tem uma parte aqui de ferro, mas um ferro resistente e com a pintura resistente à marizia. Mas a coberta, ela é fibra. Então, possivelmente, vai durar muito isso aqui. Eu encontrei um... Uma das pessoas que trabalham aqui nessa feira à noite. E ele tem uma cachaça especial aqui. Uma cachaça com lagosta. Né? Uma cachaça... O rótulo dela aqui, ó. Para vocês verem. Bem bacana. E ele está satisfeito, né, amigo? Com essa obra. Eu sempre vou dizer que está bom. Está bom, né? Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. É. A infecção da gente, o feirante, a gente sabe que está aqui. A infecção é melhorar. O feirante sabe que vai melhorar. Exatamente. As pessoas levam o pão para casa, o comerciante aqui da feira, vendendo tudo. Por isso que em alguns vídeos eu digo que tem até bainha de foice aqui. Tem tudo nessa feira que você possa imaginar. Então, está satisfeito ele aqui e vai melhorar. São quatro e meia da tarde ainda, mas já estão começando aqui os trabalhos e muita coisa boa. Muita coisa interessante para vocês virem aqui ao Ceará e levar uma lembrança, levar uma mercadoria de qualidade. Estão começando aqui, né? E é isso. Tem muita coisa para se ver aqui. Ó, gente. Já temos aqui o Edmilson. O Edmilson, ele vende castanha de todos os tipos. Então, você que é fã da castanha, esse pacote é de 500, né, Edmilson? Quanto o pacote desse? 25 reais e meio quilo. Tem cristalizada, tem torrada mais branca, mais escurinha. Tem do jeito que você imaginar. Doces de caju, de toda forma. Isso para quem gosta. Eu mesmo gosto. Não posso muito não, mas gosto. E o Edmilson também tem cachaça de todo jeito aqui, ó. Tem até bananada, né, Edmilson? Beco, manteiga da terra. Manteiga da terra, tem tudo. E é isso, gente. É o nosso Ceará. É o nosso Ceará. Para vocês virem aqui e degustar dessas delícias. Valeu, Edmilson. Obrigado. Tudo de bom. Eu não me canso de filmar a extensão desses corredores de barraquinhas de vendas. Ali tem uma curva, mas tem mais um quilômetro para frente ali. Gente, nós temos aqui o símbolo do Nordeste. É o forró. É o cabra bom com a sanfona, um triângulo e um pandeiro e um azabomba, né? E ela tem... Ela tem muita coisa linda aqui, ó. Muitas coisas lindas. Tem as meninas do forró também aqui. E bem bacana. Muito, muito bom. Estão começando a arrumar. E a noite o bicho pega aqui. As pessoas já começando no exercício. Daqui a pouco isso aqui tem muita gente, mas como o espaço está grande, ninguém fica se batendo mais um no outro. E melhorou bastante. E melhorou bastante. E melhorar para as vendas da feirinha. Mas o que me chamou a atenção foi o espaço que foi criado para que todo mundo se acomode de uma maneira confortável. De mais conforto, para que todo mundo tenha seu espaço, todo mundo ganhe, tire sua renda daqui. Isso ajuda muito. Todo mundo sabe que a renda dessa feira, ela ajuda muitas famílias. E não tem outra coisa a fazer a não ser parabenizar as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente nessa reforma da Beira-Mar. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Deixa aquele like e até o próximo vídeo.